Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Pendura em Tecido, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a cor castanho claro. Aqui eu vou colocar a cor verde folha. Aqui é a cor verde folha. E vou colocar um pouquinho da cor marrom. Uma quantidade bem menor. E agora aqui eu vou misturar. E se precisar, eu acrescento mais marrom, porque marrom eu vou colocando aos poucos. Vocês estão notando ainda que ele está esverdeado. Então, eu vou colocar mais o marrom. Que aí, como vocês podem ver, ele está uma cor mais esverdeada do que marrom. Vou colocar mais um pouco de marrom. Então, são uma parte maior de verde folha, para uma parte menor do marrom. O meu canal, gente, é um canal de pintura em tecido. E eu faço mistura de cores, tá? E faço desenhos também com lápis de cor. Inclusive, eu pinto também com lápis de cor aquarela no tecido. É um canal de artesanato de pintura. As tintas aqui, eu faço para ajudar vocês a obter tons novos de cores para tecido. Meu canal não é um canal de tinta para parede. Apesar de que você pode aproveitar as dicas aqui, para fazer as cores para parede. Mas eu não dou receitas para tinta de parede. Eu faço as minhas dicas para pintura em tecido. Muita gente me pergunta sobre tinta de parede. Eu não sei responder sobre tinta de parede. Eu sei responder um pouco sobre tinta de tecido, sobre pintura no tecido, sobre desenhos, pintura de lápis de cor, ou pintura de lápis de cor aquarela no tecido. É o tema que eu domino aqui no meu canal. São as coisas que eu respondo. Uma vez ou outra, eu posso responder alguma coisa a ver de cor, né? Como teoria das cores, alguma coisa também. Mas eu também não sei tudo. Então, o meu canal é de pintura de tinta de tecido e de lápis de cor e lápis de cor aquarela. Não faço mistura para parede, para tinta de parede. Eu espero que agora eu entendo, para vocês entenderem, né? Porque muitas pessoas me perguntam sobre tinta de parede e o meu canal não é sobre tinta de parede. É sobre pinturas de lápis de cor, de tecido e sol. Porque nem tela eu também não sei fazer, não. Esse daqui, a cor de hoje, um castanho claro, um marrom claro, né? Um castanho claro. E eu peço a você que, se você gostou, se inscreva no canal. E se você quiser e gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Só para mostrar para vocês, ó. Esse daqui foi o vídeo, a live de sexta de ontem, segunda-feira. Onde eu estou ensinando a pintar essa rosa aqui com lápis de cor aquarelável, tá? E não sai do tecido. Você pode lavar e não sai do tecido. Meu canal é sobre esse tipo de coisa aqui. Até mais. Fui, gente. Até no próximo vídeo.